Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Neto, falamos direto da AG Auto Mecânica de Sinopo do Mato Grosso Estamos começando mais um PDM 4x4 Bastidores da Mecânica 4x4 Este que é, e se não for, será o seu canal preferido de automóveis do Youtube A nossa oficina é especializada em caminhonetes 4x4 Daí o nome, Bastidores da Mecânica 4x4 E a maioria das caminhonetes são movidas a diesel Portanto, uma pergunta que sempre me fazem é Qual a diferença entre o óleo diesel S10 e o óleo diesel S500 ou comum? Basicamente, pessoal, os dois são óleo diesel, tá? Como a gente pode ver aqui A principal característica entre eles É a coloração O S500, ele é amarelado E o S... Perdão, pessoal O S10 é amarelado E o S500 é avermelhado O que se refere a esse nome no número? É o número de designação ou ele tem alguma propriedade química? Sim, ele tem uma propriedade química Esse S10, esse S500, significa o número de partículas As partes por milhão de enxofre no composição química do óleo diesel O S10, ele possui 10 partes por milhão de enxofre E o S500 tem 500 partes por milhão E qual é o que o enxofre confere ao óleo diesel? Ele promove, pessoal, a lubricidade do óleo diesel Ou seja, ele confere ao óleo diesel um poder de lubrificante É por isso que eu não recomendo que você coloque o S10 em veículos movidos antes de 2012 O S10, ele é menos poluente Embora não tenha todo esse enxofre Essa lubricidade E os componentes da injeção de um motor antes de 2012 A parte de bomba injetora, bico, canos, reservatório de filtros Ele não tem o condicionamento metálico Para esse preparo, para o trânsito do S10 Por ele fazer o trânsito O circuito de óleo diesel, ele não está pronto para andar com o S10 dos carros antes de 2012 Beleza, pessoal? Então, o que eu quero dizer agora Que vamos falar do óleo diesel em si O óleo diesel, basicamente Ele é um derivado do petróleo Obtido através de destilação Que traz hidrocarbonetos em sua composição Hidrocarbonetos são átomos de carbono e hidrogênio Além de possuir em baixas proporções Átomos de enxofre, nitrogênio e oxigênio Só que ambos, tanto o S10 como o comum Eles possuem essas mesmas características químicas Mas o diesel comum, ou o S500 Ele traz esse nome, por causa do, como eu disse anteriormente 500 miligramas por quilo Ou partes por milhão De teor máximo de enxofre Esse tipo de diesel aqui Ele não apresenta nenhum tipo de aditivo E possui essa coloração avermelhada Por uma determinação da ANP A Agência Nacional de Petróleo Dentro de outras características Eu gostaria de falar para vocês Que ele é responsável O que a gasolina tem Que a gente chama de octanas O óleo diesel tem Uma substância chamada cetano Responsável pela qualidade da combustão do motor O diesel S500, por exemplo Vamos falar dele Ele possui um número de cetano Um mínimo de 42 Quanto mais elevada a presença de cetano no diesel Menor é o atraso da ignição E melhor é a combustão A utilização do diesel S10 É recomendada aos veículos envolvidos A diesel até 2012 Então pessoal Como eu digo para vocês O diesel S500 Ele pode andar nos veículos até 2012 E também pós 2012 Ou seja A minha caminheta por exemplo É ano 2000 E eu não coloco nela de jeito nenhum o S10 Eu não coloco Algumas pessoas falam para mim assim Ah mas vamos colocar o S10 Que limpou Meu carro ficou mais econômico Meu carro andou mais Não pessoal É auto sugestão O diesel S10 não tem nenhuma composição química Nenhuma característica físico-química Que promova melhor combustão ou economia Não ele tem Ele tem um poder ambiental Claro Ele tem um poder detergente Vamos falar dele daqui a pouco Então O S500 pode Na minha opinião No meu conselho para você Pode andar no carro Até 2012 E pós 2012 E o S10 Somente nos pós 2012 Beleza turma Agora a gente vai falar do S10 O S10 como a gente estava falando aqui Ele traz da composição Uma adição de 8% de biodiesel E ter o máximo de enxofre De 10 partes De 10 miligramas por quilo Ou seja Aquela divisão De 10 miligramas por milhão Visando reduzir ao máximo A emissão de partículas nocivas na atmosfera E consequentemente Causar menos danos ao meio ambiente Seu nível de cetano registrado é Em 48 contra 42 Do S500 Outro favor Outro fator pessoal De extrema importância É a sua capacidade de solvente e sujeira Devido a maior presença de hidrogênio O Brasil Como todo mundo Ele vem Melhorando muito A capacidade Ambiental Dos veículos A capacidade De poluir menos Pessoal E o diesel S10 Ele é um Fator Ele é um personagem Importante Nessa diminuição Das partículas Nocivas ao meio ambiente Das partículas Que contamina o ar A atmosfera Enfim E como eu digo para vocês Usando os dois aqui Como referência É possível misturar os dizes É possível fazer uma mistura Entre eles Aliás Ficou caro a diferença pessoal Entre o diesel S10 e o S500 Basicamente é isso Por mais que o diesel S10 Ele tenha um poder maior De limpeza Devido ao hidrogênio E um cetano De número 48 De sua composição Ainda assim Eu não aconselho Na utilização De um veículo Que não esteja preparado Para usar Essa composição Essa falta De enxofre Na composição Colocar um diesel S10 No veículo Como o meu Por exemplo Como a Gádina Garbosa É colocar um serol líquido No tanque Vai passar corroendo tudo O pessoal das antigas Vai lembrar Quando existiam carros a álcool E carros a gasolina No carburador O carburador Do carro a álcool Ele era preparado Para usar álcool Ele vinha com aniquilação Ele vinha com o maior Preparo Para que o álcool É muito corrosivo E esse preparo Nos metais Todo veículo Que já foi projetado Para andar com o diesel S10 Ele já possui Então o S500 Ele é maior Lubrificante Então Neto Eu posso misturar os dois? Vamos ver o que acontece Que se misturar os dois Então Aqui nós temos aqui Praticamente 200ml De cada diesel O que acontece Quando você coloca No tanque do seu carro O seu carro Ele é 2013 E está com S10 Só que você não achou S10 para comprar E colocou O diesel comum Ou vice-versa Seu carro é 2005 E está com diesel comum Só tem S10 para comprar O que acontece? Vamos ver aqui Vejam Muita tensão Vendo que eu estou misturando Os dois óleos Aí Resultou pessoal Num terceiro componente Do diesel E O que acontece Quando está lá no tanque do carro E começa a chacoalhar Vamos ver aqui Foca aqui Que eu vou fazer Uma simulação de chacoalhar Aqui no carro Quando você começa a andar Tá vendo pessoal Não faça isso Não misture o diesel Com o S10 Com o no tanque Olha o que pode acontecer Estou brincando pessoal Quando você mistura Os dois óleos Num tanque do carro Você tanto perdeu A característica benéfica Do S500 Que é a lubricidade Como a característica benéfica Do S10 Que é O ambiental Então Mantenha o seu carro Ou com o diesel S10 Ou com o S500 Beleza turma E Como eu já falei Repito Eu não aconselho Que você use Diesel S10 Em veículos Antes de 2012 Beleza Não Não tem nenhuma vantagem De desempenho no motor Ou de autonomia Não possui Não Não funciona Tranquilo Então Antes de encerrarmos o vídeo Vai A dica das GMAs Não esqueça de dar o like Se inscrever no canal E tocar o sininho Então turma Beleza? Respondendo a várias perguntas Aí do pessoal Antes de você ir embora Não custa nada Se inscreve no canal Isso Se inscreve no canal Dá o like no vídeo Se inscreva no canal E compartilhe nas suas redes sociais Tranquilo turma? Muito obrigado a todos E Aquele abraço Lá Trigos Dois Trigos Tigres Prato de trigo Cata trepos De cata trepritos Temos que aquecer a voz Ya 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 Está bem aqui O nível aqui Está aparecendo Tchau 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 Tchau